Mano, mataram o Baldi, velho, olha o tanto de sangue em cima da mesa The fuck Senhor, você tá bem, mano? Tá saindo sangue até da boquinha dele, mano Olá, meninos, quem fala é o Night? Bem-vindos a mais um vídeo no canal Dessa vez com o Baldi das 2, mano É um joguinho do Baldi, onde praticamente acontece uma coisa super terrível dentro da escola O que que é, mano? A gente vai acabar descobrindo Tem um sanguinho aqui no número 2, aqui, porque é o Baldi das 2, mano E praticamente, o que acontece aqui é uma coisa super, super surreal, mano Que o Baldi, ele acaba perdendo a sua vida, velho E quem vocês menos esperam é que acabam tirando a vida dele Mano, o jogo aqui tá completamente diferente, não tá só pegar livro Tem uma dinâmica diferente, tem coisas diferentes pra fazer dentro do jogo Vocês vão gostar demais Então se é um novo canal, gosta de jogos de terror, gosta de Baldi, gosta de Volnais, Scream, tudo mais Escreve ativo o sininho que eu posso assistir todos os dias que é meio-dia Mesmo se eu tô bem hoje que eu faço porque ele buga Entra aí que todo dia tem vídeo a meio-dia, beleza? Hoje sai um pouco tarde, porque é domingo, né? Páscoa e tudo mais Mas amanhã, segunda-feira, já começa o vídeo normal todo dia a meio-dia, beleza? Então bora, amens? Vamos dar um playgame e bora ver isso Olha isso, mano Tem uma faca aqui, velho Que? O que aconteceu, man? A playtime jogou a gente num buraco, cara Mano, foi a playtime que matou o Baldi Mano, tinha um monte de sangue no livrinho lá, velho Caraca, a gente tá na onde agora, mano? Tô com medo Eu estou com medo Eu não sei o que que eu posso fazer aqui, velho São vários corredores, mano O que o que? Ela me jogou tipo um labirinto, velho Ué Que estranho, mano Caraca, mano, eu tô ficando com medo, velho Porque a dinâmica desse jogo do Baldi é totalmente diferente da normal Não tem livros pra gente pegar, velho A gente tem que procurar uma saída Vou pra cá agora Vamos ver se tem alguma coisa pra cá, né? Deve ter alguma coisa pra cá, velho Caraca, mano Tinha um monte de sangue embaixo do livro Uma faca E a playtime atrás da gente, mano Ok Ok Mano, eu tô perdido, velho Só tem mais um lugar pra gente ir, mano Voltar aqui Só tem mais um lugar pra gente ir Que era aqui O único lugar que a gente não foi ainda Vamos pra cá agora Beleza Calma Wow The best game Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá antes de entrar ali Calma What the fuck, mano Eu tô com medo Eu tô com medo da playtime Imagina A gente tá num corredor na escola E de repente a playtime chega com uma facosa, mano E mata todo mundo, velho O que você faria, velho Eu não sei o que eu faria, velho Mano, você é louco Eu não sei o que eu faria, velho Ela já é chata What? What? Que isso, mano Eu falei pra vocês que o joguinho tava diferente, mano Ok Wow O que que tá acontecendo, mano? What the fuck? Ué Ué Mano, a escola tá totalmente mudada Mano, aqui não é o refeitório, velho Parece muito refeitório Porque tem uma porta ali, ó Tem uma aqui de saída E aqui ali, onde que tá o Bauri E tem outra saída, velho Não sei Não sei Caraca, bora Hello, Bauri Hello Mano, mataram o Bauri, velho Olha o tanto de sangue Em cima da mesa What the fuck Senhor, você tá bem, mano? Tá saindo sangue até da boquinha dele, mano What the fuck? Mano, eu não sei, velho Todo jogo que a gente joga do Bauri Ou ele acaba morrendo Ou ele acaba sendo sequestrado Ou vai acontecendo uma coisa terrível com ele Eu tomei uma facada? Cara, que bizarro, mano Desculpe por isso Eu fico um pouco feliz às vezes Caraca, mano Ele matou, ó I killed Baldry Essa é minha diversão Mano 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 Que situação, velho Junte-se Não junte-se Ela tá perguntando Se eu quero me juntar Pra diversão dela Eu vou colocar não Não sei Eu vou colocar Não Não quero me juntar a você Não, não, não Não quero me juntar em você Ok Colete Colete quatro keys, mano Ok Onde que eu tenho que coletar keys, velho? Chaves Meu Deus Eu não sei o que eu tenho que fazer Tem pouco tempo pra me coletar essas chaves WTF Coletei uma Coletei uma Coletei uma Coletei uma Calma, calma, calma Tem que ser rápido Tem que ser rápido Meu Deus Onde tá essas chaves, velho? Eu vou morrer 53 segundos Calma, calma, calma Calma, calma Pra cá Tem nada aqui Não tem nada aqui WTF, mano? O que eu tenho que fazer, velho? Tem uma passagem aqui WTF Tem outra aqui Tem outra aqui Peguei, beleza Deixa eu ver se tem pra cá Calma Ai, meu Deus Tem pouco tempo, velho Outra chave Falta uma só Falta uma só Falta uma só Cipa, tela do outro lado, velho 32 segundos 32 segundos Calma, calma, calma Calma Eu não sei nem onde que eu tô indo Esse pau último deve tá pra cá, velho Meu Deus Eu tô muito ferrado, velho Não achei aqui Não vai dar tempo Ai 4 segundos Será que eu consigo sair? Não dá, velho Eu tenho... Meu Deus Caraca, ele esfaqueou a gente Ó, tem 4 chaves Tem uma em cada canto da parada, mano Vamos pra cá primeiro Nesse canto Peguei uma Agora a gente vai no canto de lá Calma Vamos nos cantos, velho Vamos pelos cantos aqui Agora a gente vai pro canto de lá Calma Nesse canto, beleza Agora a gente vai pro canto daqui Ok Falta uma chave só, velho Ela tá bem aqui no canto Em algum lugar desse canto Aqui, ó 4 keys Beleza Agora a gente conseguiu ao tempo rápido, mano Foi muito mais fácil Olhando no mapa, né Ok, mano Eu preciso sair daqui agora, velho Eu tenho as chaves Eu tenho tudo Eu só preciso sair desse lugar, velho Ok, o que eu faço? Deixa eu olhar o mapa Se tem alguma coisa que a gente pode pegar Não, só tem as keys Tem as keys E tem praticamente a gente ali no meio Mano, a Playtime está brincando com a gente Ok, mano Eu vou fugir, mano Eu vou fugir What? Que isso? Meu Deus, socorro Playtime Não, please, 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 please What the fuck? Playtime vai me esfaquear, velho Meu Deus, meu Deus, meu Deus Ai, que agonia Sai daqui, Playtime Eu vou fugir, eu vou fugir Eu já estou morto de novo Não vai dar, não vai dar Ela vai me pegar Calma, calma Tem que ser super rápido, velho Agora dá, agora dá, agora dá Agora dá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Sai daqui, Playtime Sai daqui, Playtime Sai daqui, Playtime Meu Deus, velho Como que eu vou fugir, mano? Ela é muito rápida, velho Não tem como Pera, peraí, peraí Não vai dar, mano Ela é muito mais rápida, velho Tá, fuck Será que eu tenho que virar pra frente Pra correr mais rápido? Esse pá deve ser isso Meu Deus, não dá pra chegar na saída, velho Não dá tempo, mano Não dá tempo de chegar na saída Não dá tempo, velho Eu não sei o que eu tenho que fazer Calma, calma Vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Mano, não dá tempo nem de chegar na metade do corredor, Mains Eu acho que de lado Um dia depois Mano, a gente foi de lado A gente correu mais rápido de lado do que de frente Eu quero que as pessoas me expliquem isso, velho Meu Deus, onde que eu tô, velho Tem aqui a cidade, beleza Marketing 99 E polícia, mano Vamos ver o que deu aqui na polícia, mano Ok, bora Vamos entrar aqui Ok Mano, o game tem dois finais O game tem dois finais Fizemos o primeiro final Onde praticamente o Bauri Ele morre A gente não fica do lado dela E acaba morrendo também Infelizmente Isso acontece Lógico Mas, mano Mas, mano Que bizarro, velho Que bizarro, mano Tá bom, beleza Fizemos o final bom Vimos que no final Ela fingiu que era o policial Fingiu que a Playtime foi presa E no final isso não aconteceu O Bauri acabou morrendo E ela está solta E acaba matando a gente também, mano Esse é o final bom Tem outro final Então, se vocês querem Que eu trago outro final pra vocês Comenta aí embaixo Que eu vou trazer com certeza Infelizmente o Bauri morreu Nesse daqui novamente Mano, o Bauri é meu personagem favorito Eu não aguento mais ver ele morrer, velho Na moral, mano Eu não quero mais que isso aconteça, velho Agora tem um final ruim, mano Ok Então, pessoal Obrigado por tudo Isso aqui é aquilo que eu faço Continuação Comenta aí embaixo Comenta o que vocês acharam do jogo E o que vocês acharam do vídeo também Se você é novo no canal Gosta de Bauri Basics Gosta de Volnã Grain Ice Screen E tudo mais Se inscreve e ativa o sininho Que eu posto vídeo todos os dias Que é meio dia Mesmo se o YouTube Não se inscreve Se você quiser Ele buga Entra meio dia Que tem vídeo novo no canal Outra coisa também Mr. Hopes está pra lançar Esse mês E com certeza Eu vou trazer aqui no canal Pra vocês E mês que vem Até o final do mês que vem Tem Ice Screen 4 Então aguardem, velho Vai ter muito vídeo aqui Desses jogos Então aguardem Então é isso Obrigado por tudo Valeu, falou e foi Transcrição e Legendas por Quintena Coelho